E mesmo com isolamento e menos testes realizados, a polícia rodoviária federal prendeu mais condutores por embriaguez ao volante este ano do que no ano passado aqui no Piauí. O caso mais chocante dos últimos dias, nós mostramos ao vivo aqui na semana passada, uma mãe de família que perdeu a vida durante um acidente automobilístico na BR-316. O luto tomou o lugar da comemoração em família. Enília Flávia faria 36 anos no sábado, mas terminou morrendo na véspera. A doméstica andava na moto colhida por um carro na contramão na BR-316, zona sul de Teresina, na última quinta-feira. Ela morreu na hora. O marido e a filha foram hospitalizados. Realmente o sentimento é de perda, o sentimento é de ausência, é de uma lacuna, de um vazio que devido a um ato irresponsável de um sujeito que assume o risco de dirigir um carro embriagado, colocando em risco várias vidas, se for a vida da minha tia precocemente. O teste comprovou que o causador do acidente estava sob efeito de álcool. Ele foi autuado em flagrante por homicídio e lesão corporal culposa no trânsito. O juiz da audiência de custódia transformou a prisão em preventiva. O motorista permanecerá preso por prazo indeterminado. É mais um caso para as estatísticas de embriaguez que vem crescendo nas BRs do Piauí. De janeiro a novembro de 2020, 314 condutores foram presos por dirigirem alcoolizados nas rodovias federais. O número é 48% maior que no mesmo período do ano passado. Houve uma redução no fluxo de veículos durante a pandemia do novo coronavírus. Isso explica a quantidade de pessoas flagradas cometendo esse tipo de crime. Consequentemente, ficou mais fácil os policiais identificar condutores nessa situação. O crescimento nas mortes se contrapõe ao número de testes, que caiu significativamente. Foram mais de 54 mil aplicados em 2019. Em 2020, 29.500 motoristas foram testados até novembro. Apesar da redução na testagem e no fluxo de veículos durante a pandemia, o número de vítimas fatais em acidentes envolvendo condutores alcoolizados cresceu. Foram 11 mortes, 37% a mais que no mesmo período do ano passado, quando oito pessoas morreram. Segundo a PRF, a ingestão de álcool é a terceira maior causa de acidentes nas BRs do Piauí. São 97 casos catalogados. Fica atrás apenas da desobediência às normas de trânsito e da falta de atenção na condução. Estudos comprovam que a bebida compromete a condição de dirigir. O condutor, sob o efeito de álcool, perde parte dos reflexos, que, em certas situações, podem causar acidentes de trânsito. A ingestão de bebida alcoólica também provoca sonolência, que pode também causar acidentes graves. Enquanto a prática proibida do álcool associado ao volante permanecer, famílias continuarão sofrendo percas. Não há justiça que repare o prejuízo de uma vida perdida. A prisão dele, eu sei que não trará mais a vida de anilha ao nosso meio. Mas nós queremos acreditar, sim, no poder da justiça. Nossa produção procurou localizar a defesa do condutor que teria provocado o acidente que fatalizou a moça na semana passada, mas nós não conseguimos identificar. Apoio Obrigado.